Música Dando continuidade sobre a nova lei de licitação e compras para os servidores da Câmara Municipal foi realizada no prédio do Ciesp de Cubatão uma palestra com a doutora Rita de Cássia Leme Varonês procuradora-geral do município de Uberaba. Curso de capacitação técnico e jurídico entre outros assuntos importantes foram abordados. A nova lei ela entra agora já está vigente desde 2021 mas agora com a revogação da antiga lei ela entra em operação já a partir de janeiro ela é uma obrigatoriedade para os órgãos e traz muitas novidades então é necessário que os servidores estejam capacitados e tomando conhecimento das novidades porque ela é uma lei mais favorável e que exige um planejamento mais detalhado exige uma equipe mais capacitada, exige um olhar do gestor sobre as licitações das compras públicas mais presente com avaliação, monitoramento das ações e por isso que esses encontros eles são muito relevantes e hoje essenciais para que a lei ela tenha execução, uma boa execução. Facilita e dá mais segurança e essa é uma linha que os órgãos de controle tem adotado não só repressiva mas também preventiva, então às vezes detecta-se algum erro que chega em uma auditoria no tribunal e ele preventivamente de forma pedagógica orienta, liga no órgão, fala com o servidor, fala olha teve uma impropriedade aqui, é possível você fazer a correção disso, isso é comum em muitos estados e esse é o direcionamento até pela orientação do Tribunal de Contas da União que essa análise preventiva ela se torne corriqueira, prevenindo a gente evita a repressão. Para o doutor Rodrigo Dias, assessor técnico de assuntos do Poder Executivo, a palestra é de extrema importância. Dando continuidade às capacitações anteriores, hoje temos a doutora Rita, que ela é procuradora do município de Uberaba de Minas Gerais, no qual ela traz uma visão prática da aplicação da lei de licitações no qual ela foi presidente da comissão que implantou a lei de licitações no município de Uberaba que é um município de 300 mil habitantes. Então, hoje a oficina será sobre estudo técnico preliminar, sobre termo de referência e sobre planejamento de acordo com a nova lei de licitações. O procurador-geral doutor Douglas Matheus comenta que o conhecimento e a experiência da palestrante doutora Rita de Cássia veio para beneficiar o bom andamento dos trabalhos em relação à nova lei da licitação e compras. Perfeitamente. A doutora Rita, procuradora de Uberaba, é bastante experiente e vem trazer a sua experiência lá na implementação e isso é fundamental para a formação dos nossos servidores. Nós temos que sempre trabalhar e investir em informação. A nova legislação traz alterações importantíssimas, principalmente no tocante à responsabilização e isso é mais um motivo para que os servidores estejam treinados e com o máximo de informação possível. Essa é a nossa expectativa, é trabalhar nesse sentido.